Hoje temos aqui caixas Gradiente BS125, a gente vai dando uma olhada aqui na parte traseira vendo que as caixas estão, os gabinetes muito bonitos, super inteiros mesmo tem aqui ainda o cabo original e a etiqueta original das caixas também selinho de inspeção, então caixas muito bonitas, a gente vai já dar uma viradinha nela aqui aliás, vamos medir antes, o pessoal pede sempre para passar medidas 36 de largura, profundidade 24 centímetros e altura 64,5, então essas são as dimensões das caixas vamos dar uma olhada aqui na outra rapidamente, parte traseira a gente vai vendo aí que as caixas estão em muito bom estado mesmo toda a parte traseira muito bacana, a etiqueta também, selinho de inspeção vamos virar, elas são um pouquinho pesadas vamos ver se a gente consegue virar aqui pronto, aqui ó a tela está muito bonita, tem plaqueta aí de identificação tem a plaqueta lá dentro também, mostrando o modelo a caixa traz aí, falante principal, médio e o tweeter a gente está vendo caixas de bom porte e em muito bom estado eu vou virar a outra aqui também vamos lá a gente vai vendo já inclusive a lateral aqui ó mesma coisa, plaquetinha ali do fabricante a plaqueta que mostra o modelo internamente e aqui, tweeter, médio e falante principal a gente vê ali também o duto de ar as caixas estão muito bonitas a gente vai vendo aqui o falante vamos ver aqui quanto tem esse falante aqui ele é um falante de 8 de 8 polegadas vamos pôr um pouquinho de som aí então pra ver essas caixas em funcionamento vamos tentar uma outra faixa aqui vamos tentar uma outra faixa aqui vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá E aí, gente, ó. Gradiente PS-135. Eu vou ficando por aqui. Agradeço por sempre a atenção. Todos vocês. A gente se encontra aí no próximo vídeo. Se Deus quiser. Um grande abraço a todos. Até lá. Tchau.